Para a extração do expresso serão necessários café Vitale em grãos, xícaras de café da Vitale e temper, opcional. Desencaixe o porta-filtro e retire a borra. Utilize o tamanho correto. O mais raso, com um bico de saída, deve ser utilizado para a preparação de um café. Quando for preparar dois cafés de uma só vez, utilize o porta-filtro mais fundo, este com dois bicos de saída. Limpe o filtro com um pincel. Dê uma puxada para um café ou duas puxadas para dois. Compacte muito forte. O peso ideal para essa compactação é de 20 kg. Caso não tenha um temper, utilize o compactador do próprio moinho. Limpe a borda do filtro com a mão. Libere um segundo de água do grupo. Isso é importante para eliminar os resíduos de cafés antigos e queimados. Encaixe o porta-filtro e ligue a água antes de pegar a xícara. Não se preocupe, dá tempo de apertar o botão primeiro. Pegue a xícara pela asa, sem tocar no corpo. O café deve sair de forma suave e na cor caramelo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.